E aí eu vou encher de nada Tá sério porra Vai ter a cor caralho Vai porra Vai porra Vai caralho A gente tá na cor da rede globo Vai porra Vai porra Grande espírito do mal Transforme essa forma decadente Em burra Vai botar a cara do outro O ser eterno Espírito grave já